Música Tamo de volta com 15 minutos corporativo, empresarial, engravatado, homem Beleza o que há, Bo? É isso aí, tamo aí junto aí, rapaz, é nóis Tamo junto aí nessa MTV Agora tem uma mania de executivo, né? Que é escrever livro de autoajuda Todo executivo de sucesso escreve um livro de autoajuda Os caras começam a ganhar dinheiro, acho que é esperto, né? E quer passar informação pras pessoas e tal, né? Exatamente, e aí eles fazem uma coisa paganíssima Quer dizer, a bíblia das vendas Não é a bíblia da motivação E falam tanto em motivar os funcionários Vamos motivar, vocês são importantes pra nós Vocês são fundamentais pra empresa Vocês vão fazer essa empresa atingir o primeiro lugar Alguém deveria perguntar, mas quem que eu ganho em troca? Eu ganho mil reais por mês pra ter essa responsabilidade Todo o senhor não vai me pagar nada? É isso, companheiros! É, que absurdo! Que absurdo! Isso é um absurdo! É um absurdo, é um absurdo É um absurdo, rapaz É um absurdo tão absurdo quanto aquela viagenzinha De viagem de empresa corporativa O cara vai pra um paraíso O cara vai pras ilhas Caimã com a empresa dele Tem uma piscina aquecida Tem uma sauna maravilhosa Tem uma praia fantástica Mas ele tem que acordar às sete da manhã pra ir pra uma palestra Aí depois de quarenta e nove coffee breaks Ele tem ali um tempinho livre De cinco e meia às cinco e quarenta e cinco Aí ele vai de calça jeans e crachá pra praia Assim, olha Aí volta pra palestra Aí senta na palestra Aí aplaude a palestra Aí o dia seguinte às sete da manhã Ele vê tudo Não dá nem pra pegar a noitada ali pra assistir e tal Não dá Não dá Porque veja bem Eu queria então um sonho meu seria reunir toda a minha empresa e falar Meus queridos Neste ano, nossa viagem de fim de ano Aqui para as ilhas Comores Bom, esse ano nós não vamos ter palestra Não vamos ter porra nenhuma Podem ir pra piscina Tchau Vejo vocês no domingo Até lá Não foda Não enche o meu saco Contanto que não enche o meu saco Tá tudo ótimo Não seria bom isso? Ai, essa é uma maravilha linda de Deus Eu tava dentro dessa empresa aí Então vamos encerrar nosso programa de uma maneira muito bacana e bonita Com a música corporativa Música corporativa? Uma música, por exemplo Uma coisa legal que faz no mundo corporativo É a publicidade da sua própria marca Valorizar a sua marca Então vamos fazer a música corporativa do 15 Minutos e da MTV então Né? Beleza Criatividade, interação e competência A serviço do cliente 15 Minutos 15 Minutos 15 Minutos Mande um e-mail pro Marcelo e pro Quiabo Mande um e-mail Mande agora A gente faz canção pro senhor e pra senhora A gente faz canção pra criança e pro neném também E não também O Quiabo, ele é fã de Iron E o Adnei de MBB O Quiabo é fã dessa fadeza O Adnei na cultura com certeza Desce a mão, Quiabo Desce a mão, Quiabo Amaldiçoa essa canção E vamos aqui Nossa corporação Vai mandar o recado Aqui está na guitarra O companheiro Quiabo Brandstorm Brandstorm pra mim Pra você Na criação da MTV Quem cria aqui NMTV o comercial Não faz sentido Não tem nada de normal Não tem nada de normal